Sejam muito bem-vindos, espero que vocês gostem. Muita resenha, muita música, muito samba, muito sempre. Bagunça tem também, tem bagunça também. Só um pouquinho. O que ele fazia? Quando ele encontrava a gente, ele falava assim, Pô, você tá bem? Como é que tá sua família? Tá tudo bem? Gosta daqui? Claro que eu gosto. É por isso que eu amo esse lugar. Ele catituava o samba dele. Ele era terrível, ele era terrível. Vem da Zona Leste, a simpatia do leão. Eu amo esse lugar, aguento a coração. Vem da Zona Leste, a simpatia do leão. Eu vou cantar esse aqui, porque esse aqui, desse ano, esse ano aqui foi um dos meus melhores anos da minha vida. O tabu da curiosa, eu vou sambar no pé. Axé, meu camisa, axé, vai na fé. E todo mundo, ela tá chegando, ela tá chegando. Não, dá licença, dá licença. Foi abrindo assim, eu subi no... Foi, foi mágico. Eu viveria aquilo. Mora, rei de roxo. Vem nos abençoar, a bela vista hoje vai cantar. Bate cabeça, abre a roda pra saudar. Mãe menininha do canto, ah. A onça morrer no mato é no onça.